Prontos pra sorrir, prontos pra cantar, prontos pra viver, orgulho de Cuiabá. Cuiabá cresceu de novo, Cuiabá tá diferente, preparada pro futuro da nossa gente. Respeito e dedicação, trabalhamos pra valer, muitas obras de qualidade, melhoramos pra você. E investimos na cidade, mais saúde e educação, transparência e eficiência em respeito ao cidadão. Em menos de quatro anos, obras feitas pra durar, avançamos, modernizamos, pra sua vida melhorar. Cuiabá cresceu de novo, Cuiabá tá diferente, preparada pro futuro da nossa gente. Cuiabá cresceu de novo, Cuiabá tá diferente, preparada pro futuro da nossa gente. Prefeitura Municipal, Cuiabá preparada para o futuro. Olá, para 2017, a Secretaria Municipal de Saúde implantará novos programas, especialmente voltados para a população negra, idosos, homens. São programas que foram aprovados recentemente no Conselho Municipal de Saúde. Nós vamos conversar sobre este assunto hoje com Oriana Frutuoso Fluminhan, que é a coordenadora do Programa Especial da Diretoria de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Muito obrigada pela sua presença aqui na RDTV, Oriana. De nada, bom dia a todos. Bom, vamos falar um pouco então sobre o que foi aprovado recentemente no Conselho. Que programas são esses? Foram aprovados três programas recentemente na última reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, que é o Programa da Saúde Integral da População Negra, Programa Integral da Saúde do Homem e também da Saúde do Induso. Por que foi voltado especialmente para essa população? Houve um aumento de demanda? Como é que foi, está sendo esse trabalho de coleta de dados, por exemplo? Na verdade, esse ano a nossa coordenação, através da Diretoria da Atenção Básica, começou a olhar para fazer a avaliação epidemiológica dos nossos indicadores das unidades, né? E nós percebíamos que esses três programas, eles ainda não estavam efetivos dentro da rotina das unidades. E a política pública ministerial, ela sinalizava para que a gente olhasse com maior particularidade para essa população, que ficava um pouco à margem desse processo, né? E aí nós passamos a estudar a política, escrevemos os três projetos com as suas particularidades dentro da realidade do município de Cuiabá e foi legitimado agora na reunião do Conselho para que em 2017 essas ações passam a ter as suas especificidades, um olhar mais especial dentro das unidades básicas de saúde, não só nas unidades, como na rede de saúde do município em geral, né? Porque a gente não pode só restringir a assistência dessas populações nas unidades básicas, né? Nós temos estruturas de nível secundário, de nível de especialidades, unidades de pronto-atendimento e até o próprio pronto-socorro que tem uma atenção mais complexa, né? Bom, esses grupos, né? Os homens, idosos, né? A população negra, eles já são atendidos, né? No seu dia a dia das unidades, com esses programas, o que vai mudar? Muda justamente a característica do olhar das equipes para essas populações, né? Na criação de protocolos, de linhas de cuidado para que essas populações sejam atendidas com um olhar mais direcionado. Por exemplo, o homem, precisamos dizer para essa população que ele vai passar a ter um horário especial, né? Então, a política diz horários alternativos para esse homem, o terceiro turno ou aos sábados, porque são trabalhadores, a unidade básica de saúde fica aberta das 7 às 5 horas da tarde, é o horário que ele está trabalhando. Então, como garantir o acesso se na hora que ele chega em casa, que ele podia procurar assistência, a unidade está fechada? Isso é um exemplo. O idoso também criando dias especiais para esse idoso ir à unidade, porque é lógico que ele é olhado com prioridade quando ele chega no grupo geral dos atendimentos, mas é diferente quando você programa isso no cotidiano do serviço, tendo um dia especial para o idoso, porque se leva mais tempo para dar orientações para o idoso, o exame do idoso, ele é mais cuidadoso, né? Então, essa também é uma das características. E para a população negra tem o grande norte, é a questão da doença falciforme. Hoje, a doença falciforme na rede de Cuiabá, ela é ainda só olhada com particularidade pelo Hemocentro, que é um serviço de especialidade, né? Então, esse ano nós fizemos uma capacitação para todos os profissionais da rede de atenção à saúde, com o olhar da doença falciforme para o diagnóstico, para o tratamento, para as crises que a anemia falciforme dá aos pacientes, para que eles possam ter a compreensão mais específica desse agravo e que ele possa cuidar também nessas outras esferas de atenção, não fique só no serviço especializado. Até porque o serviço especializado, ele também tem um horário restrito, que a gente precisa capilarizar esse atendimento desses usuários na rede como um todo. Para o internauta que não conhece, não compreende o que é a anemia falciforme, que é característica da população negra? Você fala os sinais e sintomas. Na verdade, é uma alteração na hemácia do sangue da pessoa. E o que causa são níveis baixos dessa hemácia, ela se modifica causando a crise da dor, que é uma dor muito intensa, que com os analgésicos resolve a crise, mas se não tratada, ela pode desencadear problemas como infartos, AVCs, e qual que é a nossa tentativa nessa nova prática? É que ele seja assistido em toda a rede. Então, ele sendo medicado no cotidiano do seu dia a dia, evita-se as crises, e se houver a crise, a rede tem que estar preparada para atendê-la. Porque a crise, ela faz um período de 7 a 10 dias, é uma crise de dor muito intensa, e que não pode ser cuidada em casa. Ela precisa de uma assistência hospitalar. Existe uma subnotificação aqui em Cuiabá da anemia falciforme? Sim, existe ainda, porque a gente tem um diagnóstico, o primeiro diagnóstico, o pontapé inicial para o tratamento, para eu dizer para aquela pessoa que ela tem, é o teste do pezinho. Isso só se faz nos últimos 20 anos no Brasil, e que é feito quando a criança nasce. Então, quem nasceu antes disso, pode estar com a doença e não saber que tem. Por isso que a gente pede para procurar o serviço, dizer que tem essa intenção, a gente faz o exame, fecha o diagnóstico, e aí começa o tratamento. É muito difícil você ficar 20 ou mais com essa doença, sem saber, por causa das crises. Porque acaba não tendo tratamento, em algum momento vai ter essa crise. Então, vai procurar o serviço e vai acabar fechando o diagnóstico. Mas, assim, a gente tem uma população muito nova em Cuiabá, que nos preocupa, que são os haitianos, que também tem a predominância da raça negra, e que tem toda uma falta de diagnóstico lá também. Então, é um outro olhar que, dentro da nova política, no município, a gente vai ter que olhar também com as suas especificidades. Esses programas, eles vão valer a partir de 2017. Vocês já estão aí, a própria prefeitura já está no processo de transição, vai entrar uma nova equipe, prefeitos, seus secretários. Como é que está sendo esse trabalho? Vocês já fizeram algum tipo de reunião, de transição, para que haja continuidade dos programas? Isso. A gente teve um primeiro momento na semana passada, os diretores com o secretário, com a equipe de transição. Então, até dia 20, a gente fecha todo o diagnóstico da saúde do município de Cuiabá e alinha essas questões. O que a gente fez na gestão até 2016, o que a gente pensa daqui para frente, e a gente repassa as informações, com um grande desejo que isso continue. Lógico que cada gestão tem as suas características, mas a gente acredita que, como é para o bem da população, e que tem a intenção de efetivar isso realmente na prática, com esses protocolos, com essas mudanças na assistência, a gente acredita que eles dêem continuidade, com certeza. E para o final de ano, você coordena aí os programas especiais da diretoria de atenção básica, como é que vai ser esse trabalho? No final de ano, vai funcionar tudo normalmente? Tudo normalmente. As pessoas, elas podem procurar, porque muitas vezes as pessoas até têm férias, tiram uns dias de licença e querem aproveitar, fazer algum tipo de consulta. Como é que está isso na atenção básica? Não, a atenção básica não para, né? Ela funciona de segunda a sexta em horário comercial, né? As unidades abrem a partir das sete da manhã até as cinco da tarde, vai funcionar normal, até porque esse ano os feriados vão ser de final de semana, então a gente continua com o trabalho normal, tanto a área técnica quanto a área assistencial. Existem outros programas que já foram implantados, que você teria como informar a população que ela tem ali essa estrutura? Sim, nós temos legitimados e efetivados já na assistência da atenção básica, grandes programas, né? Com grandes nortes já muito bem estabelecidos, que é a saúde da mulher, a saúde da criança, a questão do programa de combate à tuberculose e à ranceníase, também de combate à dengue, que agora a gente acrescenta aí o olhar da zika, da chikungunha, né? Até pelo grande avanço dos casos de microcefalia no Brasil, e o Cuiabá não foge a regra, né? Então a gente está tendo todo um olhar, criando até um ambulatório da saúde da mulher de nível secundário, que existe implantado na Policlínica do Planalto, né? Então a saúde da mulher, ela está toda preparada para isso, e é um alerta até que a gente faz já nesse momento do ano, que as chuvas avançam, né? Que assim, é uma doença de fundo de quintal, que a gente tem que olhar para a nossa residência, olhar para o nosso vizinho e chamar a atenção para que eles cuidem desse espaço, porque o mosquito não tem limites e a doença está aí, os casos estão aumentando e a gente sabe que Cuiabá é um dos municípios que tem indicadores muito ruins nesse caso, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Nos casos em que as pessoas tenham, então já, em uns primeiros sintomas, podem procurar as unidades? Podem procurar as unidades básicas de saúde, os profissionais e as unidades estão preparadas para recebê-los e conduzir da melhor forma possível. Ok, muito obrigada pelas suas informações e sua presença aqui. A Secretaria do Município de Cuiabá está sempre à disposição. Ok, obrigada. Nós conversamos hoje com Oriana Frutuoso Fluminhan, que é coordenadora de programas especiais da Diretoria de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, falando hoje sobre alguns programas que foram aprovados recentemente no Conselho Municipal de Saúde e que vão ser implantados, voltados especialmente aí para os homens, para os idosos, para a população negra. Mas você também, se tiver alguma dúvida, se você tiver algum problema aí na sua casa, procure uma unidade de saúde, não deixe, não espere também, né, você que às vezes não sabe que sintomas você tem, que doença você pode ter, não deixe de procurar ajuda médica. É muito importante e esse final de ano aí todo mundo fica atento, né, principalmente com a dengue, a zika, a chikungunya. Bom, vamos convidar você a compartilhar essa entrevista. mande lá nas redes sociais, acesse o RD News na RD TV ou o canal do RD News no YouTube. E a gente se vê na próxima.